Bem-vindo ao canal Pada OnePlay, quem fala com vocês é o Pada One e é isso aí galera, estamos aqui porque temos jogos grátis e hoje nem tão grátis assim, mas é uma promoção boa que eu vou mostrar pra vocês estamos aqui primeiro no site da Epic Games, é isso aí, vamos olhar aqui, olha primeiro de tudo, Epic Games, olha, Free Games o jogo que está de graça aqui são dois jogos, olha, Air Memories of Old e Stranger Things 3 The Game vamos ver esse Air aqui, deixa eu trocar o idioma aqui, porque eu sempre, o meu vai pro inglês automático então esse Air Memories of Old, ele, a descrição dele é a seguinte, olha transforma-se em um pássaro e voe para explorar e descobrir um mundo vibrante de ilhas que flutuam no céu aventure-se em ruínas antigas perdidas, onde cada passo o leva para mais perto do fim do mundo parece interessante, as cenas são bem maneirinhas, talvez eu baixe para ver se você acha interessante o estilo, pode ver na internet aí, pega um trailer, joga esse nome aí no YouTube e vê uma gameplay, talvez você se interesse o segundo jogo gratuito aqui na Epic Store, na Epic Games, é Stranger Things 3 The Game esse aqui dispensa apresentações, é o jogo original, é o complemento oficial da terceira temporada série de sucesso jogue eventos conhecidos da série, enquanto descalbe missões inéditas, interações, personagens e segredos parece interessante, isso aqui acho que eu vou baixar, hein ah, maneirinho eu gosto de joguinho assim, eu acho bem maneiro eu vou obter aqui esse jogo de repente eu trago aqui no canal se você quiser ver como é que é a gameplay dele, eu mostrei aqui um pouquinho pra vocês mas procurem também no, opa, fazer pedido, claro zero reais, melhor de tudo coloca no YouTube, coloca lá Stranger Things 3 e você vai ver uma gameplay dele mas continuando aqui, já tem os dois aqui, os próximos os próximos grátis, mas isso aqui é pro outro vídeo e agora vamos lá pra concorrente direta a Steam, é, a Steam tá com uma promoção de verão olha só eu, quando eu vi essa matéria eles estavam dizendo que GTA 5 tava na promoção mas eu não achei não, ó eu achei o seguinte Terraria tá na promoção com 50% de desconto saindo por 9 reais pra quem gosta do jogo era assim interessante, eu nunca joguei Borderlands 3 50% de desconto saindo por 60 reais 59,95, 60 reais, né então se você gosta de Borderlands o 3 tá saindo 50% é um bom preço Destiny 2, cara, é que eu não entendi muito bem aqui não tem valor nenhum acho que você pode baixar pra jogar mas eu acho que tem os complementos, né os complementos é que acho que as DLCs você vai poder você compra as DLCs uma outra promoção que eu achei bem interessante aqui pra quem gosta do estilo de jogo é Metal Gear Solid The Phantom Pain esse aqui tá com desconto de 75% de 100 reais, de 99 por 24,75 eu acho que esse aqui vale a pena se você gosta de Metal Gear Solid eu não sei até quanto tempo vai durar isso daqui aqui diz, até 9 de julho 25 de junho a 9 de julho então você tem até 9 de julho pra decidir se vai comprar ou não é interessante, olha City Skysline por 13 reais 75% de desconto é um bom desconto Plague Tale tá com 66% de desconto saindo por 40 reais Planet Coaster esse aqui é interessante quem gosta desse tipo de jogo esse aqui tá saindo por 20 pratas é um desconto muito bom 75% de desconto bom, é isso trouxe aqui os jogos gratuitos dessa semana e os jogos com desconto também da Steam se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreva no canal não esquece de me seguir no Twitter Facebook e compartilhe com os amigos pra eles pegarem essa promoção também até o próximo vídeo valeu, um abraço eu fui e até o próximo vídeo